E uma vez eu fui chamado para orar por uma família que não era da nossa igreja. E eu demorei e não era da nossa igreja. Insistiram, vem, 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 vem. E aí, tirei um dia, separei uns obreiros. Tinha um rapaz hospedado na minha casa. Camarada do Espírito Santo, baixinho, cabelo todo enroladinho. Tinha cara de vaso não. Mas era. Até porque vaso não tem cara, né? Falei, vamos comigo, vamos. Cheguei lá, meu filho. Cantei uns hinos, li alguns textos da Bíblia e quebrei o pau. Que é oração de guerra, né? Oração de guerra não dá para você entrar. Ó, soberaníssimo. Poderosíssimo. Irmão, eu já fui expulsar demônio com as pessoas. Teve um camarada que me levou para expulsar um demônio e ele começou. Soberano de Deus. Falei, cara, dá licença. Não vai sair hoje, não. Na oração de guerra, tu tem que entrar quebrando o pau, meu filho. Agarrar satanás pelo chifre e dizer, vai saindo, cara. Tem vez para você que não. E aí entrei quebrando o pau, né? Qual era o problema? O problema era a filha de um casal. Nasceu boa, nasceu perfeito. Uma adolescente, uma menina linda. Mas que de uma hora para a outra parou de falar e não estudava mais. E o pior, levava aos médicos, eles só sabiam dizer que ela não tinha nada. Os pais desesperados. Estava na cara que era alguma coisa do mal. Comecei a orar, irmão. E 10, 20 minutos, meia hora. Camisa suou. E eu continuei. Falei, vai sair. 40 minutos. Comecei a ficar atribulado. Eu fiquei. Olhei para a menina. Pareci que a menina ia ficando pior. Falei, satanás que ia me envergonhar, cara. Já fiquei meio atribulado. E aí, uma hora orando. Abri o olho, olhava para a menina e ela... Aquele nervoso. Falei, bora, obreiro. Ora aí também. Bora. Só eu. Os obreiros começaram a orar. Quando eles começaram a orar, eu dei uma recuada. Comecei a falar com Deus. Falei, Senhor. Qual foi? Trouxe aqui para passar vergonha. Uma hora já e nada. Quando eu estou falando com Deus, lembra do baixinho que eu levei? Irmão, o baixinho deu um salto dentro da sala. Salto doido mesmo. Homem de Deus. Deus mandou falar um negócio aqui. Eu olhei para ele e falei, cara, que esse salto? Eu já parava. Deus mandou então? Vai lá, quebra aí. Não, na boa. Algo me chamou a atenção. Ele já virou as costas para a menina. E já foi em direção ao casal. E eu estou olhando a cena sem entender. Chegou para o casal, fez duas perguntas. Primeira. Quantas pessoas vocês têm trago aqui para orar? Ah, todo dia a gente traz alguém. É oração 24 horas. Aqui o mistério está forte. Qual foi a vez que vocês oraram por ela? Um olhou para a cara do outro. Ficaram vermelhinhos. Eu olhei e falei, pegou. Olhou para mim e disse, vamos embora, pastor. Isso não é guerra nossa, não. Deus está tratando com esses dois. Quem tem que orar é eles. Eu já não queria ir, meu filho. Linha na pipa. Ele olhou para o casal e disse, querem que o mal seja quebrado? Sim. Trinta dias de oração e jejum. Jejum da manhã até a noite. Oração de madrugada para Satanás não matar essa menina. Vamos embora. Mas eu fiquei intrigado. De vez em quando eu mandava um espião lá. Vai lá, irmão. É, a gente fica preocupado. É uma família. Irmãos, acreditaram na palavra do homem de Deus. Começaram a jejuar e orar. Trinta dias depois. Estavam dormindo. Isso eles testemunharam. A menina entrou dentro do quarto gritando papai e mamãe. Completamente restaurada. Aleluia. Ei, eu tenho uma palavra séria para te falar. Ou você se posiciona na frente a esta situação. Ou esta situação vai acabar com tudo que você tem. Ou você se levanta como um profeta no meio deste vale e bota a ordem nessa situação. Ou Satanás vai destruir teu lar, tua casa, tua família, teu trabalho, teu ministério. Em nome de Jesus de Nazaré. A palavra de Deus esta noite é esta. Erga-te. Levanta-te. Pastor, eu estou tomado pelo medo. Receba a autoridade de Deus esta noite. Saia deste congresso tomado pela glória de Deus. Entre dentro da tua casa dizendo, Satanás. Quem manda neste negócio é Deus. Quem manda na minha casa é Deus. Quem manda na minha família é Deus. E bota o mal para correr. Aleluia. Glória a Deus.